Música Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Toca do Hobbit. Eu sou o Doctor e hoje, pessoal, nesse vídeo eu vou fazer pra vocês uma análise, né? Um preview, a minha análise sobre cada uma das peças, os lançamentos, né? Da Aero Studios, mostradas no Insight Aero Studios Day, que ocorreu hoje, na última sexta-feira de junho, pessoal, de 2024. Lembrando, pessoal, eu acabo de sair aqui a live, eu já tô gravando aqui logo em seguida, né? E eu vou analisar cada uma das peças, vou dizer as especificações delas, vou dizer a minha opinião sobre elas, o acabamento, a pintura, a modelagem e também, é claro, né? Falar sobre o preço delas, né? Porque muita gente fica preocupada em quanto vai chegar aqui no Brasil, pessoal. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Bem, pessoal, e a primeira peça que eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo é, claro, a peça aqui do Indiana Jones escala 1 pra 4. Lembrando, pessoal, Aero Studios, ela já mostrou no Insight passado um Indiana Jones, só que escala 1.10 e agora aqui temos o Indiana Jones escala 1 pra 4, pessoal. Bem, esse Indiana Jones, né, muita gente tava pedindo, incluindo eu, estava pedindo que ele estivesse com o seu famoso chicote. E agora sim, nessa peça aqui, escala 1 pra 4, temos ele com o chicote. Gente, meu, que peça bonita. Vamos dar uma olhada aqui nele? Olhem só o tamanho dessa peça. Meu, simplesmente gigante, né? Escala 1 pra 4 mesmo. A peça tem uma pose muito dinâmica dele, dando, né, a chicotada muito legal. A pose tá bem bacana. A roupa, né, tá bem feita, tá bem feita mesmo, né? Não tem muitas fotos de divulgação. Se vocês quiserem ver mais detalhes mesmo, vão lá no vídeo, vão lá na live da Aero Studios, que tá lá no YouTube. Mas, meu, muito legal. O rosto tá bem parecido mesmo com o ator. Muito bacana. A base, ela é bem bonita, né? Não tem muitas fotos aqui, mas a base, ela remete, né, à base do templo, né? O templo que ele vai pegar lá, aquele ídolo. Muito legal. Sobre as especificações, vamos lá. 61,7 centímetros de altura, 31,5 centímetros de largura e 39,5 centímetros de profundidade. E esse Indiana Jones aqui, pessoal, vai estar custando, atenção, 799,99 dólares, tá, pessoal? E vai ser lançado aí no primeiro trimestre de 2025, só ano que vem. Bem, pessoal, e a próxima peça, né, fazendo jus àquela coleção das sereias de Gotham, temos a terceira peça, que é claro, a Mulher Gato. Meu, essa Mulher Gato, ela tá simplesmente linda. Olhem só essa peça, gente. Que coisa mais bonita. Como as outras peças, essa daqui é a versão deluxe, também tem a versão regular, que eu vou mostrar pra vocês já, já. Mas essa peça aqui, pessoal, ela tá bem legal. A base é uma coisa que me deixou louco. Meu, que base linda. Cheia de referências às outras sereias de Gotham. E, é claro, né, o rostinho, né, da Mulher Gato. Olhem só, gente, esse rostinho. Que coisinha mais bonitinha. Ela tá muito bonita. A roupa tá muito legal. A base, ela é cheia de gatinhos, né? Aqui, ela tá com um gatinho na mão. Tem outro gatinho aqui atrás. Aqui atrás, muito legal, pessoal. Bem, essa aqui é a versão deluxe. Então, ela é um pouquinho mais cara. Essa aqui, pessoal, vai ter... Vamos lá, vamos ver as especificações dela. 21,5 cm de altura, 21,1 cm de largura e 19,4 cm de profundidade. Essa aqui é a versão deluxe. Vai estar custando aí 229,99 dólares. Também vai sair no primeiro trimestre de 2025. Agora, vamos pra versão, né, regular dessa peça. Olha só, aqui dá até pra ver melhor, né, o rostinho dela. Olha só, um rostinho muito bonitinho. Esse óculos aqui ficou bem legal. A roupa ficou maravilhosa. Bem, pessoal, a versão regular não tem muita diferença, né, na peça. Tirando a parte da base, que é um diferencial muito agravante. Temos aqui a base um pouco menor, sem todos aqueles elementos. Ela ainda tá em cima do cofre, né? Mas só que o cofre, é claro, não tá aberto. Ele não tá aberto mostrando o... Mostrando os tijolos de ouro. Mas vamos nas especificações. Vamos lá. 20,5 cm de altura, 13,5 cm de largura e 13,9 cm de profundidade. E vai estar custando 159,99 dólares, tá, pessoal? Ok, vamos à terceira peça. Que é claro, fazendo a coleção da Disney. Gente, que coisa linda essa Lilo Stitch. Que peça maravilhosa. Essa daqui, pessoal, é a versão regular da peça. Vai ter uma versão deluxe. A versão deluxe tem um diferencial muito legal. Que eu já vou mostrar pra vocês. Mas a versão regular é essa aqui. Meu, a base é cheia de elementos. A Lilo está linda. O Stitch está muito bonitinho. Peça fantástica, fantástica. Cheia de elementos envolvendo, né, o filme. Vamos ver as especificações. Olha só. 19,7 cm de altura. 20,3 cm de largura. E 17,4 cm de profundidade. E essa versão, que é a versão regular. Vai estar custando 549,99 dólares. É uma peça, eu achei, relativamente um pouquinho cara, tá, pessoal? Mas, é claro, né? São dois personagens. É muita coisa. E também vai sair aí no primeiro trimestre de 2025, tá, pessoal? Bem, sobre a versão, né? Aqui eu não estou mostrando aqui pra vocês. Porque eles não divulgaram ainda as fotos oficiais. Mas, a versão deluxe, né, pessoal? A versão deluxe, ela vai ter um diferencial que são vários stitches, né? Vai ser, se não me engano, três stitches diferentes que você pode aplicar na sua peça. O stitch, é... O stitch de praia, o stitch cantor, o stitch super-herói. E é bem bacana isso daí. Então, vai ter por volta de três a quatro stitches pra você mexer. Bem, pessoal, agora vamos às peças minicô, né? Mostradas aí, minicôs criados pelo Marcio 1, né? Baseados no novo filme do Deadpool, Deadpool e Wolverine. O terceiro filme aí da franquia do Deadpool. Temos aqui esse Deadpoolzinho imitando, né? Fazendo uma referência à primeira peça minicô da Iron Studios. Uma das primeiras, que é claro, o Stan Lee. Muito legal. Temos essa basezinha aqui, dessa pedra aqui, imitando o deserto, onde eles vão estar no filme. Essa bem bacana. A modelagem tá bem legal. É a primeira peça do Deadpool, é... É... do filme, né? Que a Iron Studios faz. O outro Deadpool que a Iron Studios fez não era do filme. Era baseado nos quadrinhos, tá, pessoal? Esse Deadpool aqui, pessoal, as especificações. Vamos lá. 13,4 centímetros de altura. 7,5 centímetros de largura. E 8,2 centímetros de profundidade. E vai estar custando 39,99 dólares, tá, pessoal? E, é claro, temos também a versão do Wolverine. Que faz para aí com esse Deadpool. Peça fantástica. Modelagem, pintura fantástica. Primeira peça da Iron Studios, minicô, baseada no filme, né? Baseada no live action do... Com, né? O Wolverine. Peça bem bacana. Pose dinâmica. Pose clássica, na verdade. Olha só. Basezinha. Aquela basezinha, né? Imitando a base do deserto. E especificações. 14,5 centímetros de altura. 8,2 centímetros de largura. E 8,8 centímetros de profundidade. Esse daqui também vai estar custando o mesmo preço. 39,99 dólares. Esse daqui também vai sair no terceiro trimestre de 2024. O Deadpool também vai sair aí no terceiro trimestre de 2024, tá, pessoal? Então, tudo vai sair esse ano dessas duas peças aí. Também, fazendo jus à coleção, né? A nova coleção da Iron Studios, que é os vilões, né? Do Homem-Aranha. Temos, é claro, o Mistério. Meu, fantástico. Fantástico essa peça. Fantástica. Sério, eu amei essa peça. Eu já acho o Mistério um design muito... Mano, o design do Mistério é muito da hora. É muito legal. E temos aqui, é claro, esse Mistério aqui. Olha o tamanho dessa peça. Gente, a escala 1,10, tá? Só pra esclarecer pra vocês. A escala 1,10, isso daqui é gigante. Gigantesco. Gigantesco. Tem essa base aqui embaixo, né? Que imita uma base de um forte, né? E toda essa magia, essa ilusão que ele tá fazendo, né? Nas mãos, aqui, né? Debaixo dele, fazendo ele voar. A capa zoa sante maravilhosa. Mas um ponto muito focal aqui nessa peça, nessa peça. É o globo na cabeça dele. Que tem essa textura, né? Ele é meio fosco, fazendo essa textura dessa fumaça dentro. É claro, não dá pra ver aqui. É meio difícil de ver. Aconselho até vocês irem lá na live, né? Da Iron Studios. Que dentro do crânio tem... Que dentro do globo tem o crânio, né? Tem um crânio lá dentro. Isso é muito da hora. E especificações? 31 centímetros de altura, 22 centímetros, vírgula 1 de largura, 17,7 centímetros de profundidade. E vai estar custando, atenção, 249,99 dólares. Vai sair no primeiro trimestre de 2025, tá? Pessoal, não achei caro. Falar a verdade aqui, não achei caro. Geralmente peças comics não são tão caras assim. Mas eu adorei, muito bom. E é claro, temos o melhor peça desse Insiding, na minha opinião. Que é esse Gambit 1 para 4. Gente do céu. Que coisa linda, cara. Uma coisa que eu mesmo... Eu sempre me perguntei por que a Iron Studios não fazia. E agora a Iron Studios parece que tá começando a fazer. Que é o cabelo mais esvoaçante, né? Sem ser aquele blocado. O cabelo mais fiozinho, sabe? Esvoaçante. E isso me pegou muito nessa peça. Eu adorei o jeito que eles fizeram o cabelo. O rosto tá lindo. Tá tudo lindo. Mas o cabelo, cara, é uma coisa que me pegou bastante, assim, nessa peça. Eu olhei e falei, nossa, não. Isso aqui é um diferencial fantástico. Olha só o tamanho dessa peça, né? Escalam para 4. Vamos lá. Especificações. 70,5 centímetros de altura. 50 centímetros de largura. E 50 centímetros de profundidade. E vai estar custando 799,99 dólares. E vai sair no primeiro trimestre de 2025. Lembrando, pessoal, todas as peças que eu mostrei aqui no vídeo são protótipos, ok? São protótipos. Então, por ventura, por acaso, elas podem mudar aí ao longo até o lançamento delas. Então, se caso mudar alguma coisa, vocês vão ficar sabendo, porque a Aeron Studios, ela vai postar em suas redes sociais, ok? Gente, se vocês quiserem fazer a pré-order, fazer uma reserva dessas peças, eu vou deixar os contatos da Aeron Studios aí na descrição. Vocês entram em contato com eles e reservam uma dessas peças que eu mostrei aqui nesse vídeo, ok? Eu não ganho nada com isso, mas eu gosto de divulgar, eu gosto de ajudar aí novos colecionadores, tá, pessoal? Lembrando, pessoal, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueçam de dar like ou dislike se vocês não gostaram. Comentarem nos comentários e, é claro, se inscrever no canal. Isso ajuda muito o desempenho do canal. Tenha acesso ao canal também que estão passando aqui na tela e eu também vou deixar aí na descrição. Então é isso, pessoal. Fiquem com mais vídeos e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho